Vagabunda! Beto! Beto, calma. Pelo amor de Deus, olha o escândalo. Dane-se o escândalo! Essa vagabunda tá sacanagem debaixo do meu nariz! Esse cara aqui enchendo o saco de uma de nossas garotas. Então você que é o Silas... Qual é a tua, rapaz? E o dia que você me conhece? Suzana já me falou de você. Escuta bem. Eu não quero ver você contando a Nicole, tá entendido? Fica de boa, eu não quero confusão não. Só vim tirar o que é meu daqui. Eu vim de todo o caminho do Brasil. Só para ver ele. Nick, nós temos! Vamos lá, cara! Vamos lá! Você acha isso engraçado? Engraçado? Engraçado é você ir falando praticamente sozinho. Não é pior do que viver sozinho. E aí E aí E aí E aí E aí